Muito bom dia, meu irmão e minha irmã, a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e estamos novamente aqui para o nosso momento de oração, quando entregamos para Deus o controle total das nossas vidas e descansamos em tuas promessas de amor, de alegria e de felicidade. Saiba, amada, que tudo muda quando você reserva esse tempo diário para orar e coloca toda a sua fé em ação. Quando você faz de Deus o seu defensor, o inimigo perde as forças, ele cai e é derrotado pelo Senhor. Uma oração com fé, amado, derruba gigantes, quebra todas as armadilhas do mal e faz abrir todas as comportas do céu. Então não subestime o poder de um clamor e nunca deixe de orar para Deus, pois essa pode ser a diferença entre você ganhar ou perder, entre conquistar o que você quer ou ter que desistir dos seus sonhos. Então, a partir de agora, coloque Deus na sua frente e o Senhor vai te ajudar a vencer todos os desafios, através da sua dedicação e da sua fé. Basta apenas você se entregar a esta força poderosa e deixar o teu coração se abrir ao Pai. E toda a tua vida vai mudar, em nome de Jesus. Então já coloque os seus pedidos de oração aqui nos comentários, que durante o nosso clamor, nós vamos entregar todos eles para Deus. E profetize com fé a nossa frase da vitória. Pai amado, traga a tua vitória sobre os meus inimigos, em nome de Jesus. Faça o seu pedido, amada, com fé e entregue para Deus. Pai amado, traga a tua vitória sobre os meus inimigos, em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 13 de maio de 2021, e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, nesta hora abençoada do dia, quando nos entregamos a ti e abrimos o nosso coração ao teu clamor. Queremos, meu Deus, ser tocados pelo teu poder e transformados pela tua misericórdia. Precisamos, meu Deus, do teu perdão para nos purificar de todos os nossos pecados e assim ficarmos mais perto de ti. Sabe, Pai, a luta é grande, mas com a tua força nós vamos conseguir vencer todas as batalhas e seguir adiante. Pois o teu poder nos fortalece e nos ensina a nunca desanimar. As forças do mal estão rondando ao nosso redor e tentam a todo custo nos tirar dos seus caminhos. Então entra, Senhor, com a tua providência e muda a nossa história, o que tu és, o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai amado, em nome de Jesus, nós precisamos da tua luz sobre nós. Para clarear as nossas ideias e afastar todo o mal que ronda ao nosso redor. Toca, Senhor, na nossa vida e realiza o teu milagre em nós. Mostra o teu poder, meu Deus, e manda embora toda a obra do maligno que estiver impedindo o nosso crescimento e a nossa felicidade. Entra na nossa casa, meu Deus, e derrama as tuas bênçãos sobre nós. Cuida da nossa família, meu Pai. Reconstrói o nosso lar e restaura os casamentos destruídos. Enche de fartura nossa casa, Senhor. Derrama a tua harmonia entre nós. Toca cada coração amargurado e ferido. Tira toda a dor e sofrimento da alma. Nos afasta, Senhor, de todo o mal. E realiza a tua boa obra em nossa vida. Por que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em vertes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos. Salmos 118, versículos 5, 6 e 7. E diz assim. Na minha angústia, clamei ao Senhor. E o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo. Não temerei. O que me podem fazer os homens? O Senhor está comigo. Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a ti. E o Senhor nos responde e nos concede ampla liberdade. O Senhor está conosco e por isso não temeremos, pois o que pode fazer os homens quando temos a tua presença? O Senhor está conosco, o Senhor é o nosso ajudador e por isso veremos a derrota dos nossos inimigos. Nada vai nos afastar de ti e com o Senhor ao nosso lado, todos os inimigos serão derrotados. A tua justiça cairá sobre eles e eles verão a força e o poder das suas mãos. Pois somos teus filhos amados, meu Pai. E nada vai nos separar de ti. Então estende a tua testa sobre nós e defende a nossa causa. Faz a tua obra em nossas vidas, meu Deus. E nos salva de todo o mal. Livra-nos, Senhor, dos laços de morte. Corta os espinhos e setas venenosas. Quebra com todas as correntes. Tira as pedras do nosso caminho. Elimina, Senhor, tudo que não provém de ti. Derruba as muralhas que se levantam contra nós. Acaba, meu Pai, com os inimigos cruéis e violentos. E nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Coloei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a ti. E na nossa angústia, o Senhor nos respondeu. Com a tua providência em nossa vida. O Senhor enxugará as nossas lágrimas. E colocará um sorriso de vitória em nosso rosto. Para nos mostrar que o Senhor é o nosso Deus. A tua mão nos livrará de toda a cilada do adversário. E de toda a armadilha do mal. Mil cairão ao nosso lado. E dez mil à nossa direita. Mas nenhum mal chegará na nossa vida. Porque nos entregamos completamente a ti, Senhor. E respeitamos os teus mandamentos. Meditamos dia e noite nas tuas leis. E buscamos as tuas verdades. Guardamos as tuas promessas em nosso coração. E seguimos confiantes de que a tua bondade nos acompanhará. Em todos os momentos da nossa vida. Agradecemos a ti, Senhor. E em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos. E que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso. Que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui. Se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.